Música Milho verde, macaxeira, como diz no Ceará Cebola, quento, ando feijão de corda Vinte porco na engorda, até o gado no currar Com muita raça, fiz tudo aqui sozinho Nem um pé de passarinho, veio a terra sem miar Agora veja, meu padre, a safadeza Começou a marvadeza, todo bicho vem pra cá No planto capinguiné, pra boiabar na rabo Eu tô virado do diabo, eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que vinha o castigueleiro Música Jussu Arana só fez perversidade, pardal foi pra cidade Viro a ameaça, cué, cué, cué Dona raposa só vive na maridade Me faça caridade, servir de dedo pé Sagui trepado no pé da goiabeira Sariguei na macaxeira, tem teto amando lá Minhas galinhas já não ficam mais parada E o galo de madrugada tem medo de cantar No planto capinguiné, pra boiabar na rabo Eu tô virado do diabo, eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que vinha o castigueleiro No planto capinguiné, pra boiabar na rabo Eu tô virado do diabo, eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que vinha o castigueleiro No planto capinguiné, pra boiabar na rabo Eu tô virado do diabo, eu tô retado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado, homem E viu o castigueleiro A fuma, a fuma é Quando hoje ele chega Resiste Minha fuma, a saudade retada